Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix, pulsar aqui é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix, pulsar aqui é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix, pulsar aqui é bigode Se é papo de revoada, deixa ela estar lá na gota Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado John Coronado John Coronado John Coronado John Não é segredo, não é desculpa Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix, pulsar aqui é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix, pulsar aqui é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix, pulsar aqui é bigode Se é papo de revoada, deixa ela estar lá na gota Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado John Coronado John Coronado John Coronado John Coronado John Não é segredo, papá Não é desculpa Dia tropa do joque não paga pra culpa é puta Dia tropa do joque não paga pra culpa é puta Dia tropa do joque não paga pra culpa é puta Esse é o Noite nos Bares do Mandelão 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 Mandelão